Meu nome é Armando Queiroz, sou de Belém, sou um dos assistentes curatoriais do Rumos desse ano e coube a mim fazer a parte do norte do país. Nós vivemos na Amazônia situações muito díspares, de condição, de possibilidade daquele local ter algum tipo de contato com o que está sendo produzido fora de lá. Eu até posso perceber talvez que sejam ilhas que estão aí vivendo a sua realidade. A impossibilidade de você ter contato, relações, é algo que a gente percebe da necessidade de todos esses locais que nós visitamos. Um anseio de ser visto, um anseio de que as coisas surjam da realidade local, mas que possam ter esse diálogo amplo com todas as outras regiões do país. Isso é uma coisa que, com certeza, é da necessidade de todos os locais por onde eu passei. Tem um caso muito especial, que é o caso de Belém, de onde eu venho, que eu acho que esses elos já estão estabelecidos. Eu vejo que a cidade, os próprios artistas, as instituições, elas já têm o seu caminho, um caminho forte, não só com o Rio e São Paulo, mas com outros estados e até mesmo outros países. Ou através de intercâmbio, ou através do convite de que pessoas, pensamentos venham para a cidade. Eu acho que tem essa capacidade, Belém já possui essa capacidade de atração, de estar presente dentro desse circuito maior da arte. Acho que cada vez mais a gente percebe isso. E talvez os outros estados ainda estejam em busca disso. Outros, de uma maneira mais forte, mais consciente dessa necessidade, e outros ainda com uma cena muito rarefeita. Não se pode ter um patamar único que perceba que aqueles artistas estão dentro do que a gente possa considerar de arte contemporânea. Nem se é ao certo, se na verdade é este o caminho. A gente identifica quase como um anseio e uma vontade de que a arte contemporânea se implante nesses lugares tão, talvez às vezes remotos, do país. E a minha grande preocupação, na verdade, é como esses artistas estão tratando essa questão. Então, a minha preocupação é que isso crie um vácuo, uma bolha artificial, em que você nem está assimilando completamente um discurso que não é seu, como você também está perdendo a sua capacidade de tratar suas coisas de uma maneira muito própria e verdadeira. Muitas vezes você vê trabalhos que já estão marcadamente com traços contemporâneos, mas que fogem completamente ao repertório daquele artista, daquele local e tudo mais. Mas quase como um anseio de ser percebido dentro de uma realidade maior. Isso, na verdade, é muito preocupante. O que é necessário realmente é você ter uma postura séria diante das coisas. Eu acho que as universidades, as faculdades, eu acho que elas têm esse papel de estar presente na construção de um pensamento local e tudo mais. Isso eu vejo de uma maneira muito positiva a atuação dessas instituições dentro de cada estado, de você trazer de uma maneira mais madura um processo, você ativar um processo nas regiões. Cada local foi muito prazeroso nesse sentido das surpresas. Muitas das vezes, muitas das vezes, de ações muito silenciosas de artistas que tiveram contato com a realidade, talvez fora dos seus locais de origem e tudo mais, e que acabam atuando na sua cidade e trazendo uma discussão profícua, congregando outros artistas, trazendo esse tipo, compartilhando, na verdade, conhecimento. Então, isso, na verdade, foi muito prazeroso de ver. E aí, em todos os locais, você vê a generosidade de muitos artistas, e nem sempre só de artistas, mas pessoas que atuam dentro ou de uma secretaria de cultura, ou dentro de uma instituição cultural, que são pessoas que vão fazendo a diferença nesses locais, de ter esse papel aglutinador. Então, isso é algo muito positivo que a gente acaba percebendo nos lugares onde a gente passa. Eu acho, sim, que a arte contemporânea dialoga com a floresta, com a floresta e com as condições que a floresta nos dá. Eu acho que é o caso de Marabá, principalmente, que eu acho que ali há um enclave. É impressionante o que Marabá representa, pela sensibilidade que vai de encontro a uma situação tão adversa. Pessoas sensíveis estão produzindo em Marabá. Eu acho que o grupo Madeiristas, que é de Rondônia, também cumpre esse papel. São articulados, são artistas que estão rompendo a barreira do seu local e dialogando com questões do seu espaço. Nós vemos esse Santarém, também, com um grupo tão pequeno de artistas. Nós vemos em Belém, não é? Manaus. Manaus, você também tem a instituição de ensino de Manaus, de Manaus, da Universidade Federal. Existem pessoas pensando a sua produção e se relacionando com a sua realidade. Então, é arte contemporânea chegando a essas realidades e sendo percebida dentro das suas condições.